Nesta quarta-feira, dia 16, o mundo foi surpreendido pela notícia da morte precoce de Liam Payne, ex-integrante da boy band On Direction. Nesta linha do tempo, vamos relembrar a trajetória do artista que marcou uma geração. Tudo começou em Overhampton, na Inglaterra, onde Liam nasceu. Sua primeira tentativa de alcançar a fama foi aos 14 anos, quando fez uma audição para o programa The X Factor em 2008. Apesar de seu talento, o jurado Simon Cowell aconselhou ele a voltar em dois anos. E foi exatamente isso que ele fez. Em 2010, Liam voltou ao programa e foi colocado junto com outros quatro competidores. Nascia ali a On Direction, que rapidamente se tornaria a maior boy band do mundo. Nos seis anos seguintes, o grupo lançou cinco álbuns de sucesso. Up All Night, em 2011, Take Me Home, em 2012, Midnight Memories, em 2013, 4, em 2014 e Made in A.M., em 2015. Em uma carreira meteórica. A banda também fez duas turnês mundiais e Liam se destacou no grupo como seu talento para compor músicas. Em 2016, porém, o grupo entrou em hiato e Liam decidiu seguir sua carreira solo. Já em 2017, ele lançou seu primeiro single, Strip That Down, que foi um grande sucesso alcançando o terceiro lugar nas paradas do Reino Unido. Outra parceria de destaque foi a música Foyuu, gravada com Rita Ora, para a trilha sonora do filme 50 Tons de Liberdade. Apesar do sucesso, Liam também enfrentou momentos difíceis, como seu divórcio em 2018. Em 2019, ele falou publicamente sobre sua luta contra o álcool e os problemas de saúde mental, o que, segundo ele, preocupava sua família. Também em 2019, ele lançou seu primeiro e único álbum solo. Em 2023, devido a problemas renais, ele chegou a ser hospitalizado duas vezes. Em 2024, Liam lançou uma nova música e seus projetos de um álbum completo e um documentário estavam parados. No início deste mês, Liam assistiu em Buenos Aires o show do seu colega de boyband com a sua namorada. E nesta quarta-feira, o cantor britânico de 31 anos foi encontrado morto em um hotel no bairro de Palermo, em Buenos Aires, na Argentina. Segundo relatos, ele caiu do terceiro andar do prédio. Antes da queda, a polícia já tinha sido acionada por uma chamada de emergência que descrevia um homem agressivo, possivelmente sob o efeito de drogas e álcool. Menos de uma hora antes da imprensa argentina noticiar sua morte, ele fez vários posts no Snapchat. Nas redes sociais do cantor, fãs do mundo inteiro reagiram ao anúncio de sua morte e se despediram do astro. Na Argentina, onde ele faleceu, admiradores se reuniram em frente ao hotel para prestar homenagens, acenderam velas, cantaram músicas da One Direction e fizeram minutos de silêncio. Agora, as autoridades locais investigam as circunstâncias da morte de Liam Payne.